Bom dia! Bom dia! E aí, tudo bom com vocês? Quase, boa tarde, a gente acordou um pouco tarde, mas tem muita história pra vocês, viu? Fiquem coladinho aqui. Rapaz, não inventem artes. Você é um doido, hein? É o Tazã. Eu tô com medo que aconteceu alguma coisa com o Tazã. Ai, meu Tazã! Minha vez agora. O que foi? Sobre o Tazã. É sobre isso? É sobre o Tazã. Tazã? É sobre o Tazã, será? Ai, Acerola! Ai, Tazã! O Tazã se pendurava nessas cordas aí, pô. Eu? Você já assistiu, Tazã? Já assisti. Ai, Acerola! O que foi? Que tronco, hein, Acerola? Isso daí, né? Ai, Acerola, tá de novo aquela mesma coisa. Eu falei, pô, tem que chegar. Você já sabe a habilidade aqui. A gente... A gente... Esqueça tudo, velho. Gostou desse pó? Eu amo o passeio na natureza, velho. Ó. Nossa, aqui é cheio de mato. Que besteira, rapaz. E mato, aqui você sabe muito bem o que tem, né? O que? Mosquitos. Oxi. Ah, eu odeio isso. Fica em casa. Olha a coceira no joelho. Eu penso perante hoje. Olá. Vai, gente. Isso aqui foi cobra que tinha aí alguma coisa. Você não gosta de cobra? Não gosta de ficar em mato nenhum, viu? Mato só para transar e pronto. Olha que lindo, olha que lindo. As plantas. O mosquiteiro aqui só anda cheio de bicho. Que mosquito. Ai, como eu sou grafina, eu já venho preparada já, né, meu amor? Repelente caro. Grafinidade pura. Ô, Biel. E onde que vende isso? Quanto é? 80 reais. E é pequeno assim, mas é pequeno demais, Biel. Ajuda muito. Grafinidade. Você pode me dar um pouco? Você dobrou repelente mesmo, velho? Pode me dar um pouco? Eu também estou com mosquito medido. No bico do peito. Mosquito, eu vou atacar aqui, não. Ah, melhor passando o corpo todo, é melhor, né? Dá um pouquinho, acerola. Nem perfume, não. Ok? Você é acerola, amém? Aham. Agora tudo você reclama. Agora é verdade. Respeitar. Ok. Eu sou vilão fina e sou peridico, tá? Se você for o ventilador que a gente comprou semana passada. Já vou trocar já. Peguei uma bolada ontem, eu sou grande clima. Ah, não traga mais para essa barragem nojênia também, viu? Oxi, aqui é uma natureza, eu gosto daqui da cachoeira. Aqui, aqui é bonito. Corrinhas na pele, isso assim, isso aqui que é. É mosquito normal. Todo lugar tem mosquito, na sua casa tem mosquito. Minha casa não tem mosquito nada. A minha ar-condicionada está lá, meu bebê. Cuidado, viu? Cuidado, viu? Pera aí, pera aí. Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Pera aí. Pega a minha sandalinha, Gabriel. Pega a minha sandalinha. Ah, não acho graça nenhuma. Eu quero ver lixo, rapaz. Ah, não fica me trazendo para esse lugar para eu me atropessar, não. Você me reclama demais. Ah, não. Não fica me trazendo para a propresa, não. Se eu tivesse me indicado... Você falou que ele ia ver a cachoeira, olha aí a cachoeira agora. Tá, acho que é isso, balde. Vai jogar na água? Por que fechou a cara assim? Eu sou de ser medo agora. Eu sou de ser medo. Vai mergulhar? Vou mergulhar um pouco. E aí, eu acho que ele fica a cachoeira aqui, olha. Tem que respeitar. Tchau, mano, vai com ele na água. Não vou na água. É raso. Venha, Seral, lá se banhar. Morrer afogado. Vai ganhar agora que eu não vou mesmo. Eu vou sozinha, tá? Tá. Vem agora. A água é cristalina. A água é cristalina, Serolita. Copo, copo de quê? De caneca, de tomar café. O que se chama banho de cuia. O que você toma banho agora, Abiel? Cachoeira. Onde fica essa cachoeira? Perto da sua casa. Eu também vou com você. Eu também vou com a água. Não, eu também vou me jogar na água. Ah, vem, 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 vem. Ah, Abiel. Oh, Abiel. Me lembro como hoje você tomava banho com o quê, Abiel? Balde e o... Água tratada. Água limpa, hein? Não é só água suja da Ibaza que vocês tomam banho dentro do chuveiro. É água. Água grana fina. E o que você vai fazer, Abiel? Se banhar nela.